Oi, meu nome é Ioni Saval, eu sou designer e faço origamis como hobby. Vou ensinar para vocês como faz esse cubinho de chá, em vez do tradicional saquinho. Você vai precisar de um filtro de café e uma tesoura. Como o filtro de café é todo branco, eu vou usar papel colorido para vocês verem melhor as dobras. O quadrado, você vai dobrar essa metade nessa metade. Desdobra essa metade nessa linha que você acabou de fazer. Vira, outra metade. Levanta a aba de cima, vai por essa lateral nessa linha que você acabou de fazer. Desdobra, fecha, vira. Mesma coisa, levanta essa dobra. Só que essa vez você vai fechar essa por cima. Vira, levanta essa aba e põe por dentro. Dessa forma. Essas que estão sobrando, agora a gente vai dobrar alinhando essa ponta com essa. E essa que está sobrando, esconde atrás. Mesma coisa do outro lado. Está sobrando. Para trás. Vira. Agora a gente vai pôr essa ponta nesta ponta. Mesma coisa. Do outro lado. A pecinha está pronta. Agora você precisa de mais cinco para fazer o cubinho. Essa pontinha aqui, ela vai encaixar dentro dessa outra. Por isso que eu fiz de duas cores, para vocês verem melhor onde encaixa. Outra ponta. Você vai encaixar aqui, porque aqui é como se fosse um bolso. Já tem uma das pontas do quadrado. E essa ponta daqui, vai dentro da outra. Já está começando a criar uma forma. Outra peça. Aqui. E essa por dentro dessa. E agora é a fase que você corta o saquinho, tira todo o chá e põe aqui dentro. Você pode reaproveitar o barbante do seu próprio saquinho. Só dar um nozinho na ponta. E aí, na sua última pecinha, você só desfaz uma dobra, para poder pôr o barbante por dentro da peça. Depois, volta a peça para dentro. E aí, você encaixa a última peça. E aí, você encaixa a última peça. E aqui está o seu cubinho. Agora é só chamar as amigas e curtir o chá. E aí E aí E aí E aí E aí